Esses dois não se esconderiam aqui em sua casa. Isso é uma bobagem sem tamanho. É. Eu também acho. Mas então? Bem, ela achou que foi um grande desrespeito da minha parte. Sugeri tal coisa. Sim, aqui vive o senhor, vive a sua família. Ela achou essa minha sugestão uma ofensa. Pra falar a verdade, eu também estranhei a sua sugestão, doutor Rodolfo, mas não levei a coisa a tão extremo. Não cheguei a tomar como uma ofensa. O senhor foi mais generoso comigo do que sua filha, senhor barão. Mas eu não tiro a razão dela. Eu gostaria de lhe pedir desculpas pessoalmente. Eu espero que ela as aceite. Faça isso, doutor Rodolfo, senão serei obrigado a suspender o convite que fiz a sua família para o almoço de domingo. A coisa está tão séria assim. Está. Ela não quer ouvir falar no seu nome. Uma bobagem dela. Converse com ela, doutor Rodolfo. Resolva essa questão. Pode ficar descansado, senhor barão. Eu vou resolver. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Afinal, não tenho como obrigar minha única filha a se casar com o senhor. Conta a sua vontade. Fiquei espantado quando soube que você estava agastada comigo. Eu não estava, doutor Rodolfo. Eu ainda estou. Porque eu sugeri que o capitão entrasse... Eu não quero falar sobre esse assunto. Atitudes que se explicam por si só. Revelam o caráter de uma pessoa. Sua ambição, seu egoísmo. Sua deslealdade. Eu nunca imaginei que pudesse me julgar assim. O senhor é dos que não escolhem caminhos para atingir seus objetivos. Por favor, senha moça. Não se deixe levar pelas aparências. Eu já me deixei levar pelas aparências uma vez. E eu estou profundamente decepcionada e arrependida. Eu lamento muito. Mas eu lhe juro que não era a minha intenção deixar que o capitão entrasse em sua... Pois eu tenho certeza que era. Não haveria maneira melhor de agradar meu pai do que ajudar o capitão a capturar aqueles pobres coitados. Senha moça, eu jamais faria isso. Será possível que você não percebe que essa foi a maneira que eu encontrei de afastá-lo dali? Eu jamais faria qualquer coisa que arriscasse... A fortuna que o senhor herdará quando se casar comigo. O meu pai lhe acenou contudo, doutor Rodolfo. Quando imaginou que um dia o senhor pudesse ser meu marido. Dinheiro, terras, prestígio. Uma carreira política que certamente seria brilhante. Porque como ele mesmo diz, não lhe falta talento para isso. Você está sendo injusta e cruel. Eu estou sendo mais sincera com o senhor do que o senhor foi comigo. E por favor, doutor Rodolfo. Tenha dignidade de dizer ao meu pai... que foi decisão sua romper com o nosso compromisso. Minha? Ou serei forçada a deixar minha casa e minha família para fugir de um casamento que eu não desejo mais? Isso não será necessário, senha moça. Eu vou falar com seu pai. Minha é a missão, tenho o apoio e a mesma coisa esta. O que sempre foi agradeço? Minha é o seu assim, Waterloo. Aquele homem, aquele cavaleiro, Ferreira, invadiu a nossa fazenda E poderia muito bem ter invadido a nossa casa Ai meu Deus, eu não consigo nem pensar numa coisa dessas Consegue, Cândida, pelo amor de Deus, a nossa casa está muito bem guardada Se estivesse bem guardada, Ferreira, ele não... Ele o que, Cândida? Fale Nada, Ferreira Eu vou tomar um chá pra me acalmar Com licença Entre, doutor Rodolfo, entre Eu gostaria de conversar com o senhor Com a senhora também, dona Cândida O que foi que aconteceu? Eu acabo de conversar com o senhor, moça Com todo o respeito Que o senhor e a senhora merecem Eu... Fale de uma vez, doutor Rodolfo Eu gostaria de pedir Ao senhor Que me libere do compromisso que assumimos Eu não quero mais me casar com sua filha Como não quer? Como não quer? O que foi que aconteceu? Aconteceu que nossos temperamentos não comiram Com meus respeitos Que me suka E muita pesquisa E muitas famintas Ou você foi que o senhor